Fala galera, beleza? Nessa videoaula a gente vai ver como fazer uma busca da literatura utilizando a base Web of Science, pesquisando trabalhos que citam um determinado trabalho de um determinado autor, utilizando a base da Web of Science, remotamente, então fora de uma universidade. Para isso a gente vai acessar o Café Capes, digita ali Café Capes no Google, o primeiro resultado é esse aqui. Lembrando, você precisa ter o login e senha de uma intranet de uma instituição, das instituições que ele tem aqui, tem um monte, basicamente todas as universidades federais e muitas outras institutos também. Eu vou pegar aqui da Unifesp, que é a instituição a qual eu estou vinculado, que eu tenho o login de intranet, a gente clica em enviar e ele vai aparecer aqui a tela de login. A tela de login, meus dados já estão gravados aqui, é o seu nome de usuário e a sua senha. Você clica em login. Lembrando aí seu nome de usuário e sua senha para a intranet da instituição a qual você está vinculado. Aí ele vai entrar aqui na base de periódicos Capes. O que vai interessar para mim é essa parte aqui embaixo, base, eu vou digitar aqui na busca Web of Science, só digitar a web, já aparece ele aqui e clica em enviar. Certo, aí aparece aqui Web of Science, vou clicar nele e ele vai redirecionar aí para a base do Web of Science, onde eu vou poder fazer a busca dos trabalhos que eu quero, fazer uma revisão de literatura. Basicamente ele tem três tipos de busca, básica, avançada e a que me interessa aqui, que é a busca de algum trabalho. Eu clico nela aqui, clico nessa opção. Vou escolher algum autor que me interessa, no caso eu vou fazer uma revisão de VFT. Dificilmente um trabalho VFT não cita o Kiney, que é o autor da metodologia aí, da abordagem. Gtei errado aqui, né? Kiney. Ok. A gente vai ver que tem um monte de Kiney aqui, né? Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o Ralph Kiney, né? RL Kiney. Então eu vou clicando aqui em Next, em vários Kineys aí, né? Aí eu vou indo lá até o finalzinho, onde eu vou encontrar o R, ó. Kiney GT, tá vendo? Aí eu vou indo. J, vou avançando ainda, que nenhum desses aqui me interessa. Michele Kiney, P, Q, R. Beleza. Então os que vão me interessar aqui, aí pode ter vários, que dependendo do autor, ele cita de uma forma. Pode ser R. Kiney, né? De Ralph Kiney. Só clicar em adicionar, ele adiciona aqui embaixo. Ou pode ser RL Kiney, que é bem provável, até que tem bastante trabalho aqui, bastante publicação desse autor. Só Ralph Kiney, ou ainda Ralph L. Kiney, que é o nome completo do autor, né? E clico em OK. Aí aqui já vai aparecer aqui os nomes que eu escolhi. A vantagem de colocar aqui, usando esse select from index, é que daí eu escolho certinho ali pelo nome do autor, ou aquilo que já tá cadastrado na base. Aqui se eu quiser escolher um trabalho específico, eu vou pular essa parte, e aqui o ano do trabalho do autor que foi publicado que eu quero pesquisar. Eu vou colocar 1992, que é o ano que ele publicou o livro do VFT e o artigo dele sobre VFT, ok? Aí eu vou clicar aqui em search, ele vai pesquisar. Vai encontrar aqui, ó. Encontrou 50 resultados. Lembrando, isso aqui são os trabalhos do Kiney. São os trabalhos onde o Kiney é o autor, tá? Não os trabalhos que referenciam ele. Aqui é o título do trabalho, né? Eu vou clicar aqui em expande titles, pra aparecer ele inteiro. Então, provavelmente o trabalho aqui, dele, vai ser esse aqui, ó. Por quê? Porque nessa última coluna, aparece aqui quantos artigos estão citando esse trabalho. E aqui eu vejo aqui 1207. Então, provavelmente é esse, esse aqui é o artigo que cita ele. Então, eu vou clicar nesse 1207. Claro, tem vários outros ali, a gente pode ir um a um depois, mas é interessante ir naquele que tem mais, né? E aqui, ou seja, tem todos os trabalhos que fazem referência, que citam aquele artigo. Certo? Eu posso dar uma refinada nessa minha busca. Por exemplo, eu posso pegar só os últimos 5 anos. Então, eu posso pegar aqui, ó, 2018, 17, 16, 15, 14. Tá? Posso colocar mais uma opção ainda, ó. Posso colocar lá 2013, incluir também. Se eu quiser pegar os últimos 5 anos, ó. Considerando que 2018 não está concluído, né? E refinar. Aí vai diminuir bastante a quantidade de artigos. Ó, caiu para 366 artigos. Não quer dizer que todos esses trabalhos aqui falam sobre VFT. Mas significa que todos eles citam o trabalho do Kine em algum momento. Ok? Você tem alguns recursos interessantes aqui também. Você pode analisar esses resultados. Clicar aqui em analisar, né? Os resultados. Ele vai te dar algumas métricas desses artigos que citam... Que citam o trabalho do Kine. Então, aqui, pelas revistas, né? Uma categoria. Por ano. Aqui, por ano. Aqui, as revistas. Essa primeira página aqui, as revistas que mais citam, né? Aqui, por ano. Quantidade de publicações ano a ano. Autores. Regiões. Países. Então, assim. Tem várias métricas aí, bem... Interessante pra gente. Outra coisa que eu posso fazer... Eu posso exportar esses resultados aqui. Criar um relatório de citação. Bem aqui nesse link aqui. Create Citation Report. Vou clicar nele. Ele dá um resumo aqui da quantidade de artigos. Artigos citados. Portados. Por ano. Por período, né? E aqui os artigos. E aqui embaixo tem essa opção aqui. Save to Excel File. Tá? Ou salvar em arquivo texto. Eu vou escolher aqui na opção salvar como um arquivo do Excel. E aí ele vai perguntar quais registros eu quero. Certo? Eu posso escolher só alguns. Como eu sei que tem 368. Eu vou pegar aqui do 1 ao 368. E clicar aqui em Send. E aí ele vai gravar esses registros num arquivo de Excel. Clicando em Send ali, ó. Pergunta se eu quero abrir. Vou abrir ele. E ok. Todos os registros que eu busquei. Todos aqueles dados. Agora aparecem pra mim aqui numa planilha do Excel. Tá? Então tem ali o nome do artigo. Quem são os autores. Editores. O jornal. Quando que foi publicado. Número. Volume. Então todas as informações que você precisa aí pra colocar na sua referência. Então são todos os trabalhos aqui com esse relatório. Tá ok? Então o objetivo da videoaula era essa, né? Como fazer uma busca de artigos que citam determinado autor, determinado trabalho. E qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Manda um e-mail. Ok. Até a próxima videoaula. Tchau.